Disseste, baixinho, quero soltar do ninho As folhas de outono acompanhar Logo vi no teu rosto que nada podia fazer Era o destino a lhe acontecer Abracei, beijei e no fim empurrei Voamos lado a lado Não vou para sempre In a cabal Não vou para sempre Abracei, beijei e no fim empurrei Voamos lado a lado Não vou para sempre In a cabal Não vou para sempre Não vou para sempre